A coisa mais gostosa de vivermos essa unidade de Deus é a qualidade de música. Os cantores que aqui passam trazendo as suas vertentes, sua voz. E nós temos até uma convidada aqui num programa, que já esteve num programa de outra vez lá de Niterói. Você está boa, você trouxe bolachinhas e chocolates, hoje não, pão dura, coração fechado dela, né? Mas é uma grande amiga, um beijo no seu coração. Bem, hoje é Andressa Marques, né? Ela tem 34 anos, uma jovem que canta e encanta muito a música popular evangélica. Andressa Marques, meu carinho e meu muito obrigado pela sua presença, viu? Muito obrigado. Um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa. Um programa que você chegou, não tem café, não tem água, não tem biscoito, é uma pobreza, né, filha? É verdade, uma coisa, culpado disso, chama-se beterraba. É. É o nosso câmera aqui. Rainha, cantar para você é algo especial. Sim. Por que cantar? É, eu vejo o cantar, o abrir a boca, o adorar a Deus como divisor de águas tremendo, que através do louvor, através da canção, toca corações, toca almas, traz refrigério, traz cura. E é, assim, faz parte da minha vida, 24 horas. Faz parte do seu viver, do seu ser. Com certeza. Eu fico aqui perguntando que todo cantor, revelação como você, já deve ter passado por bons momentos, até por maus momentos, aquele momento que sempre tem um cara, um ser humano que diz, ah, para de cantar, isso não vai dar certo. Aconteceu com você alguma vez isso? Tipo, foi não bem tratada ou desacreditada? E às vezes isso rola até na família. Isso já aconteceu com você? Porque você começa aos sete anos de idade, cantando nas igrejas. Então, nós temos aí já um bom tempo louvando a Deus com excelência. Você estava cantando aqui antes, né? Já aconteceu contigo? Sim, assim, já aconteceu, não tinha alguém chegar para mim e falar algo. Não vai dar certo. Isso, de não vai dar certo. Mas, ao longo da caminhada, você bate aquele desânimo. É. Sim. E o que te levou a esse certo desânimo? Talvez de não ver as coisas acontecendo da forma que a gente planeja. Mas, entender que o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. Verdade, verdade. Das coisas acontecerem e nunca deixar de louvar a Deus. De seguir em frente, né? De seguir em frente, porque é daqui até a glória, adorando e exaltando. Eu vou te dizer uma coisa, Andressa. Deixa eu falar aqui para o pessoal em casa. Eu fiz essa pergunta para a Andressa porque isso aconteceu comigo, né? Há uns 18 anos de idade, mais ou menos, eu já tinha sobrado nas forças militares, eu não fui aproveitado, né? Eu também já não queria pedir para o meu pai, enfim, eu não servi. Então, eu fui ser agente de viagens, uma agência chamada Atviagens, ali na sede de setembro de 71. Você vai vendo isso. E ali, todos os dias, as pessoas, olha, sua voz, você podia ser locutor, você é locutor. E eu fui tentar ser locutor. Eu fui para a rádio. A rádio, que a primeira rádio que eu tentei foi uma rádio chamada Rádio Copacabana. E eu tentei dez vezes ser locutor. Por último, um dos diretores dessa rádio, eu estava tentando, ele parou na minha frente e disse assim para mim, Negão, desiste disso. Você não nasceu para ser um comunicador. Desiste, você já fez aqui na minha rádio dez testes, dez testes, você já fez aqui. Desiste. Você sabe que eu saí dali, escondia um, a décimo segundo andar, e eu olhei para aquele senhor, eu fiquei muito triste, na verdade, eu quis voar nele, mas aí o espírito segurou. E eu fui para casa me questionando, será que eu realmente devo ser um comunicador? A partir dali, eu não o desanimei. Eu fiz alguns programas, como o FM 105, fiz vários programas em rádios. E os meus programas, graças a Deus, depois fui a primeiro lugar. Depois do rádio, eu saí do rádio e fui para a televisão. Então é não deixar com que pessoas nos esmureçam, nos façam desistir, né, Andressa? Sim, porque no meio do caminho vai ter pedra, vai ter vento, vai ter dificuldade. Mas quem disse que seria fácil, né? A música que marcou a sua vida, quando você começou a cantar nos altares das igrejas. Você é bem assim, da Helene Martins. Como é que é essa música? Canta pra gente um pouquinho. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a sua história. Deus não deu o seu único filho, pra morrer por nós em vão outrora. Derramou teu sangue, carmezim, por você e também por mim. Você não nasceu para morrer, hoje Deus vai te fazer feliz. Que ignorância musical, né? Coisa louca isso, né? Vou falar pra dois aqui. Você que tá de Bob Square em casa, se você canta, se tem vontade de mostrar o seu trabalho. É, Thaís, qual é o telefone que as pessoas podem ligar, entrar em contato com a produção? E se você tiver qualidade musical, a gente, certamente, Thaís, vai entrar em contato com você, para que você venha estar conosco. Isso, tá escrevendo, né, Thaísinha? Não tem lápis, né, filho? Não tem tinta. A produção tá um pouco humilde, né? Não tem. Sim, tá fazendo lá, ela tá escrevendo, senhoras e senhores. Thaís vem desfilando. O número é 997109504 no final. Andressa, com essa voz toda, por que que você acredita que você não buscou uma gravadora para você? É medo? É apenas destilar todo esse potencial da tua voz nos lugares? Por quê? O que aconteceu? Eu tenho uma vida, né, bem corrida. Tem? Tenho. Eu trabalho, tenho um salão, né? Você tem um salão, né? Tenho um salão de beleza. Você cuida da beleza, da magnitude das mulheres? Passo unha, corto cabelo. Sério? Masculino. Qual é o forte? Corte masculino. É tipo barbearia? Isso. É mesmo? Passo área de barbearia. Toda a equipe com 70% pode ir lá no seu salão. Com certeza. Não chega lá, vocês vão lá, que ela não vai dar desconto. E aí... Andressa é um pouco pão dura, esquece. Que isso. E aí eu tenho uma vida bem corrida de trabalho, e aí eu vou para a igreja, e eu sempre me limitei a acreditar que eu pudesse, né? Chegar alguma gravadora. Meu Deus. É, mas assim, eu... em 2015, eu fiz uma participação no São Góspel, em 93, e eu cheguei em terceiro lugar. Meu Jesus, que más prova, Deus precisa lhe dar esse teu potencial. Mais próximo de uma gravadora, que eu cheguei no São Góspel, e fiquei em terceiro lugar. Mas eu nunca desisti, né? De estar louvando, mas talvez por medo, assim, de correr atrás dos meus sonhos. Agora que eu comecei a investir em vídeos no YouTube, porque é um mercado que tem que... Está muito aberto. Sim, muito aberto. Está tudo tranquilo aí para todo mundo. É, que está investindo, né? Nesse lado, e acreditando, né? A partir desse momento em que minha voz vai chegar e alcançar mais vidas. Gravadoras, fiquem atentos ou atentas a este talento. Andressa Marques, que canta maravilhosamente bem. Eu quero mais um pedacinho de uma música, antes de nós pedirmos para você cantar, vai. Tá bom. Uma música que me marcou também, muito, é a santificação. Santificação. Isso. Camila está ali emocionada, vai. Só entra no céu, quem aqui for fiel, santificação, pra morar lá em Sião. Só entra no céu, quem aqui for fiel, vigiai e olai, o noivo logo vem. Meu Deus, me senti agora nos Estados Unidos. Me senti agora no Lesotho, em Johannesburgo. Você já teve a oportunidade de ir nesses guetos da música gospel? Não. Mas vai ter. Meu sonho. Quando tiver, você vai amar. Eu tive a oportunidade de ir em Johannesburgo, né? No Lesotho e também na... Eu esqueci, como é que é o nome mesmo da maior comunidade da África do Sul? Eu esqueci o nome. Eu esqueci o nome agora. Não é Lesotho. Lesotho é um país que está junto, quase dentro da África do Sul. Eu esqueci o nome do lugar, mas você sabe, é um bairro maravilhoso. Você vê, sabe, toda aquela comunidade. Você passa no quintal, os caras estão louvando, estão cantando. Coisa linda. Telefone pra contato, Taizinha. É o telefone de Andressa Marques. É se você quer contratar, se você quer ver no Instagram. Qual é o seu número de contato pra gente, vai? 9-8-4-7-2-7-9-32. Coisa linda. E seu Instagram? Instagram é Andressa Marques. O oficial. Andressa Marques. Isso. Vamos cantar? Vamos, vamos ver. Segura aí. DDD 21. DDD 21? Mais uma vez o número, vai. 21-9-8-4-7-2-7-9-32. E o Instagram? Andressa Marques Oficial. Gente, segura aí. A gente já volta com Andressa Marques. Deus, se hoje estou de pé por misericórdia. Tu sabes que sou falho, que sou ser humano. Estou sujeito a errar, Deus. Tu sabes que sou feito de barro. Venha moldar este vaso. E como a tua graça é infinita, já pude perceber mudança em minha vida. A glória do Senhor está em mim. As lágrimas que outrora caíam, revelam a semente na minha vida. É, o tempo da colheita chegou. É hora de colher o que se mudou. Agora eu sei que minha vitória chegou. Pois é, eu pude ver o que Cristo fez em minha vida. Voltei com os molhos dias de alegria. Valeu ter enfrentado tudo o que eu passei. Quase desisti no caminho. As aprontas foram demais. Se não fosse Cristo em minha vida, eu não seria capaz. Mas Ele com o seu carinho, com o amor perfeito me disse assim. Diga em frente, estou contigo. Este não é o teu fim. E como a tua graça é infinita. Já pude perceber mudança em minha vida. A glória do Senhor está em mim. As lágrimas que outrora caíam, revelam a semente na minha vida. É, o tempo da colheita chegou. É hora de colher o que se mudou. Agora eu sei que minha vitória chegou. Pois é, eu pude ver o que Cristo fez em minha vida. Voltei com os molhos dias de alegria. Valeu bem tentar tudo o que eu passei. Quase desisti no caminho. As aprontas foram demais. Se não fosse Cristo em minha vida, eu não seria capaz. Mas Ele com o seu carinho, com o amor perfeito me disse assim. Siga em frente, estou contigo. Este não é o teu fim. Siga em frente, estou contigo. Este não é o teu fim. Creia nisso. Se não fosse Cristo em frente, estou contigo. 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 Se não fosse Cristo em frente, estou contigo.